Salve, salve galerinha do canal, Matheus Palinha, tô na área mais uma vez. Galera, hoje o nosso vídeo é um treino em casa, cara. Não tá tendo como sair de casa por causa da quarentena, né? Então nós vamos fazer um treino aí bem bacana em casa, que dá pra você treinar em dupla, cara. Hoje o meu sobrinho, o Salsão, vai me ajudar aqui, viu? Chega aí, Salsão, vem cá pra você aparecer também. E aí? Beleza? Então, galera, ó, antes de começar o vídeo, me segue no meu Instagram, o link tá na descrição. Se inscreve no canal aí, deixa o like pesadão e compartilha com os amigos aí, fechou? Então bora pro vídeo aí, é nóis, vamos lá. Galera, então vamos lá pro nosso treino aqui. Primeiro exercício vai servir como aquecimento, tá certo? A gente vai fazer três séries de 20 repetições, então no caso 10 batidas em cada perna, que vai ser um passe de primeira com deslocamento e passada lateral, tá certo? E o descanso de 20 a 30 segundos de uma série pra outra. Então bora lá pro exemplo, hein? Galera, o segundo exercício, então, vai ser agora um passe alto, aquela chapada lateral, né? Que a gente dá aquela erguida na perna, beleza? Com a passada lateral que nós acabamos de fazer. Três séries, beleza? De 20 repetições e aí descansa de 20 a 30 segundos, fechou? Bora pro exemplo. Galera, o terceiro exercício pra gente poder continuar aqui é o seguinte, hein? A gente vai tá fazendo uma passada, uma corrida lateral agora, tá certo? Com o domínio de coxa e passe. Então aqui é um exemplo. Os três pratinhos estão aqui, beleza? A gente vai tá fazendo uma corrida lateral, passando por cima dos pratinhos. Bola veio, domina na coxa e devolta. Então no caso, eu vou dominar com a perna que tá do lado do pônico. Tô jogando de novo, sabe? Então, ó, dominei com a perna na esquerda, passei com a direita. Passo a corrida, venho do outro lado, domino com a direita, passo com a esquerda. E aí você dá sequência, tá certo? Três séries de 20 repetições, descansa 20 a 30 segundos, beleza? Fechou? Galera, vamos lá pro quarto exercício agora. A gente vai tá fazendo aquele passe com o peito do pé, tá certo? E o deslocamento vai ser um frente e costas. Então eu vou mostrar pra vocês, olha aqui, ó. Eu vou iniciar aqui, certo? Então primeiro, eu passo atrás, entre os dois pratinhos, ó. Então um, dois, voltei. Na hora que eu chegar aqui, eu vou dar o passe com o pé direito, porque eu vim pra minha direita. Então, ó, com o peito do pé. Afastei, ó. E aí venho de novo, passe com o peito do pé, pé esquerdo. Então quando você vem pra esquerda, você dá o passe com o pé esquerdo. Quando você vai pra direita, você dá o passe com o pé direito, tá certo? Três séries, 20 repetições, descansa de 20 a 30 segundos, fechou? Galera, então vamos lá pro quinto exercício agora. A gente vai fazer um domínio de peito com passe, tá bom? E um deslocamento de frente e costas. Então eu vou estar demonstrando pra vocês ali primeiro, pra depois vamos fazer os exemplos. Então, ó. Posicionei aqui, posicionei aqui, tá certo? Vou fazer um frente e costas. Cheguei aqui do quadro. Lembra? Vim pra direita. Então vou dominar a bola do peito e devolver com a perna direita. Vim de novo. Chegou aqui, domino. E devolvo com a perna esquerda. Então, quando vai pra direita, pé direito. Quando vai pra esquerda, pé esquerdo. Fechou? Tranquilo? Então três séries de 20 repetições, descansa de 20 a 30 segundos, de uma série pra outra. Fechou? Vamos lá. Vou exemplo. Fechou? Galera, então vamos lá pro sexto exercício. O último exercício aqui. A gente vai estar fazendo um cabeceio, tá certo? Com deslocamento em salto, cara. Meio bacana pra gente poder fechar aí essa série de exercícios em casa. Fechou? Então é o seguinte. Vamos posicionar lá. Vou fazer os saltos laterais. Com o cabeceio de um lado e do outro. Então ó, vou aqui, fiz o salto. Um, dois, três. E aí, cabeceio. Um, dois, três. E cabeceio novamente, tá certo? Aí a gente vai fazer três séries de 20 repetições, tá certo? E descansa de 20 a 30 segundos pra gente poder finalizar aí. Fechou? Então, bora pros exemplos aí. E aí, cabeceio. E aí, cabeceio. É isso aí, galera. Fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha. Sousão, chega aqui. Obrigadão, cara. Você tem me ajudado. Aí, galera. Hoje eu tava sozinho. Aí, ó. Meu sobrinho aqui, ó. Sousão. Me ajudou aqui na execução desses exercícios aí. A gente vai treinar agora, né, Sousão? Aqui, antes da gente fechar aqui, galera. Queria dizer pra vocês aí. Treina bastante. Esses exercícios são simples pra caramba, cara. Dá pra fazer em qualquer lugar na sua casa aí. É só você adaptar. Colocar no lugar dos pratinhos que você tem aí. Que você vai conseguir treinar perfeitamente. Às vezes, o seu próprio pai, a sua mãe, o seu irmão. Entendeu? O seu primo. No caso aqui, o meu sobrinho me ajudou aqui. Então, é facinho. Dá pra treinar tranquilo aí. E é um treininho muito bacana de fazer. Fechou? Então, fica com Deus. Um abraço. Vou deixar o meu Instagram aí. O Instagram do Saul também na descrição aí. Se vocês quiserem seguir ele, começa a seguir ele aí. Fechou? Então, fica com Deus. Um abraço e fui. É nóis.